A cidade do Embu das Artes, que fica aqui na grande São Paulo, Eli Corrêa e Úrsula, e que é famosa nacionalmente pelas feiras de artesanato, realiza hoje, sábado. Já começou, até às seis da tarde, uma feira aberta ao público, entrada franca, muito bacana. É o Revela Sudoeste, um evento organizado pelo Cone Sud, que é um consórcio que reúne o melhor do artesanato, da cultura e da gastronomia das cidades próximas, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapcirica, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Tabuão da Serra, Ibiúna e Vargem Grande Paulista. A Brígida Sacramento, que é a secretária executiva do Cone Sud, fala agora mais sobre o que as pessoas podem passear, se descontrair nesse evento. Olá Eli Corrêa, olá Úrsula. Nós estamos aqui trazendo para São Paulo um grande evento que vai acontecer na região Sudoeste da Grande São Paulo. É 23 de março, no Parque Francisco Riso, em Embu das Artes. Esse evento vai mostrar todas as maravilhas daquela região, que tem em si a Mata Atlântica, a maior reserva da biosfera do ladinho de São Paulo, uns 30 quilômetros apenas. Terá gastronomia, arte, artesanato, dança, música e terá feira de negócios. O Sebrae está conosco e teremos uma rodada de negócios. Vai ser um evento fantástico, onde nós vamos ter também, mostrando para todos os principais atrativos da nossa região. Vai estar com a gente os hotéis, vai estar com a gente também o Animalha, vai estar lá também o kart de Cotia, o pessoal do Rio Abaixo com o seu bote. Nós teremos apresentações como o Bumba Meu Boi, nós teremos apresentações regionais, apresentações, todas elas voltadas para aquela região com a sua cultura, com a sua beleza, com a sua maravilha. Nós gostaríamos muito de convidar você, Lili Correia e você, Úrsula, para estar conosco. São as cores e sabores da região sudoeste da Grande São Paulo. Tudo volta para o tema da Mata Atlântica. Mata Atlântica é mãe, água é vida e nós estaremos celebrando a vida. Venha lá! Revela Sudoeste, no Parque Francisco Riso, em Budas Artes. Começou agora há pouco, às nove da manhã e vai até às seis da tarde. Lili Correia e Úrsula.